A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. Às vezes os outros perguntavam-me se eu era filho do padre Dinis. Eu não sabia responder-lhes. Todos tinham apelidos. Eu era só João. Lamento, cavalheiros, mas o senhor Conde não está em condições de receber visitas. Não se trata de uma visita, meu caro senhor. Trata-se de uma diligência judiciária. Tarde demais, Ângela. O meu pertenço-lhe já. É seu desde que a viste. Não diga isso. Não faça isso. Não pode. Não posso. Não posso. Não posso. Sim, madame. Combien? Deixe-me por piedade. A esperança da morte é o paraíso dos infelizes. E o meu pertenço-lhe! E o meu pertenço-lhe! Depois, ela trouxe um homem mistério, um estrangeiro. Uma história tenebreuse. Isso que é um senhor. Deixe-me. Você não tem mais uma novidade do colonel Lacroze? É curioso. Você não me encontra? Há onze anos que espero o feliz momento em que poderei salvar o meu rancor no sangro do Marquês de Pombal. Ah, merda! Tchau, tchau!